Abertura Durante a manhã desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, os agentes da Polícia de Segurança Pública estiveram nas instalações da Divisão Policial de Espino, numa ação de dádiva de sangue com o Leões Clube de Espino. Após as notícias que davam conta que Portugal está com dificuldades em repor níveis satisfatórios de unidades de sangue para fazer face às necessidades e no seguimento dos apelos lançados pelo Leões Clube de Espino, a Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Aveiro, aliou-se à causa. Para isso levou a efeito uma dádiva de sangue na Divisão Policial de Espino, que contou com a participação de mais de quatro dezenas de polícias dadores pertencentes às várias esquadras da Divisão Policial de Espino do Comando Distrital de Aveiro. Em parceria com o Leões Clube de Espino, sendo que tem como requisito mínimo 40 pessoas e, portanto, temos aqui polícias de Espino, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Alvaro, que vieram dar sangue para contribuirmos para as reservas de sangue a nível nacional. É uma forma, creio eu, simpática. É bonito ver as pessoas a darem sangue, voluntariamente, a virem aqui. Umas na sua hora de serviço, outras sem ser na hora de serviço. Alguns polícias do ativo, outros já da pré-aposentação. Leões Clube de Espino, em parceria com todas as localidades do Conselho de Espino, promovem assinvolamente campanhas de sangue. Leões Clube de Espino Leões Clube de Espino